se o seu contrato de locação ele é verbal você tem algum direito o contrato de locação ele pode ser realizado tanto de forma verbal como escrita e ambos se garante os mesmos direitos previstos em lei aos inquilinos no entanto sempre é mais indicado que você busque firmar um contrato por escrito ao invés de verbal a prova de um contrato não escrito isto é verbal oral ela pode se dar mediante testemunhas pagamento de contas recibos de aluguel comprovantes de conversas de aplicativos entre outros